Aumentar o acesso ao mercado internacional e facilitar a exportação. Temas que foram discutidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff com o Conselho Construtivo do Setor Privado para o Comércio Exterior. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. A ideia da reunião foi colher propostas do setor privado para aperfeiçoamento do comércio exterior. A presidenta Dilma Rousseff coordenou a reunião, que foi a primeira do Conselho desde 2011. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, explicou que foi discutido com o setor privado a elaboração de um Plano Nacional de Exportações, que deve ser anunciado nos próximos dias. O ministro adiantou que o plano deve trazer novidades, medidas como crédito para exportação, seguro e garantias, além de medidas de facilitação do comércio, como redução de impostos de exportação. O primeiro ponto é um ponto que diz respeito a acesso a mercados, ou seja, uma ação firme para melhorar as condições de acesso a alguns mercados que são importantes para o Brasil. Isso envolve às vezes ações, eu diria que mais convencionais, ligadas a acordos comerciais e exige também algumas ações, como já tivemos oportunidade de fazer com os Estados Unidos, de tentar remover barreiras não tarifárias e no caso dos Estados Unidos, lembrando que as tarifas de importação lá são muito baixas já e nós estamos trabalhando com os Estados Unidos numa agenda de convergência regulatória e harmonização de normas técnicas. Na medida em que nós fazemos essa harmonização no mercado exigente, como é o mercado americano, isso amplia as condições de acesso do Brasil a outros mercados igualmente exigentes. O plano também vai definir uma lista de 30 países considerados prioritários para as exportações brasileiras. Aline. Priscila Machado com informações ao vivo. Muito obrigada, Priscila.